Música Olá, Vida e Saúde! Está começando semana nova, tem muita coisa para acontecer aqui. O tema dessa semana é o poder das frutas. Você gosta de fruta? Você que não gosta de fruta vai aprender a apreciar. E eu tenho certeza que quando essa semana acabar, se você assistir todos os programas, o seu conceito quanto às frutas vai ser diferente, no mínimo. Para dizer no mínimo vai ser diferente. E você que já gosta vai aprender a apreciar ainda mais. Esse que é um dos remédios, o alimento natural dado por Deus para promover cura, saúde, nutrição e muito mais. Tem também um papo muito interessante sobre perdão e ódio. São assuntos que a gente precisa trabalhar para a gente poder também viver melhor a nossa vida, a saúde mental aí precisa ser trabalhada. Vamos ter receita no Vida e Saúde. Hoje é um creme, olha, comer com os olhos faz bem também, hein, Filipe? E essa apresentação ficou... Maravilhosa! Linda, 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 linda. O vermelho sempre atrai, né? Sempre, sempre. E sempre tem que ter um contraste, né? Creme de maçã, então hoje, é isso? Com certeza. Um creme delicioso de maçã, fácil, simples e que é muito saudável. Tá bom, olha, quando você falou dessa receita, eu imaginei que fosse alguma coisa mais assim, papinha, um mingauzinho. Jamais imaginar que você ia apresentar dessa maneira tão rica. Muito obrigado. Parabéns, viu, Filipe? Muito obrigado. Daqui a pouquinho você aprende aqui receita de creme de maçã. Agora, eu convido o chefe Ricardo Fioravante. Bem-vindo ao Vida e Saúde. Obrigado. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, você? Você que já esteve aqui, vamos sentar aqui. O Ricardo, ele, entre muitas coisas que faz, ele já é chefe há quanto tempo, Ricardo? Chefe de cozinha, eu sou há cinco anos. Cinco anos. Não é tanto tempo. Mas você gosta muito da culinária vegana há bastante tempo. Ah, eu sou vegetariano desde que eu nasci. Eu nunca comi carne na vida. Olha! E por causa disso, eu acabei ficando um bom cozinheiro. Com certeza. Olha, quem provou o cookie dele, não esquece jamais. Você não imagina que aquele cookie é feito da maneira saudável que é feita. E você pode entrar em contato com o Ricardo Fioravante pelo site Bambu Chuveroso. Ele mantém uma receita por dia lá. Isso mesmo. Pelo menos uma receita por dia, você encontra dicas. Você vai perceber aqui pela nossa conversa que ele é muito dinâmico e apaixonado pela saúde. É verdade. Ricardo, você tem um desafio aqui essa semana. Tem muita gente que não gosta de frutas. É verdade. Tem muita gente que acha que a fruta não é importante para a dieta. É verdade. E a gente precisa abrir os horizontes. Você que talvez esteja assistindo e pense, ah, não vai ser para mim não. Fica ligado. Eu desafio você a ficar e mais um pouquinho, senta, ouve o que o Ricardo tem para falar e os outros profissionais aqui também. Ricardo, como é possível a gente inserir então a fruta no dia a dia? Como é possível a gente começar a apreciar mais a fruta? As frutas são, na natureza, o alimento mais atraente que a gente tem, né? Mais bonito. Frutas são cheirosas, são charmosas. E isso só de ser assim já devia fazer as pessoas mais interessadas. Tem gente, né? Ah, é, não é? Tem gente que coloca nome de fruta. São famílias, todas que têm nomes de frutas. Não, e tem gente que está usando agora a mora, lá nos Estados Unidos, tem gente que chama Apple. É, está ficando com amor, está ficando, está entrando na mora também. É verdade. Por causa do apelo que a fruta devia ter. Mas mesmo com todo esse apelo e o conhecimento que as pessoas têm do bem que ela faz, ainda assim as pessoas acabam não gostando de frutas. Isso eu estou dizendo, mas não é uma regra geral. Ainda bem que tem bastante gente que gosta de fruta. E nessa semana nós vamos falar com dois tipos de gente. Os que gostam, vão gostar ainda mais. E os que não gostam, tomara que a gente seja capaz de seduzi-los. Com certeza. E que eles acabem a semana percebendo essa coisa apetitosa, que é poder morder uma fruta com gosto. Ricardo, por que as frutas são tão fundamentais para a nossa vida? As frutas trazem para a sua nutrição, dentro da sua dieta, uma série de nutrientes que você não consegue nas outras coisas. O nosso corpo precisa de determinados minerais, de vitaminas, que basicamente são as frutas que trazem. Eu não sei se você sabe, mas poucos seres vivos, assim, não têm a capacidade de processar internamente a vitamina C. O ser humano não tem isso. Dificilmente ele processa internamente a vitamina C. Ele precisa obter isso e só de forma natural vai obter isso de frutas. As frutas ciclas. Então a gente não produz a vitamina C e não assimila. A gente precisa de uma fonte externa. Precisa se abastecer de uma fonte externa. Você foi melhor do que eu na explicação. É isso mesmo. Não, porque, por exemplo, a vitamina B12. Eu não sei se você sabe, mas o corpo humano produz vitamina B12. Às vezes não numa escala de necessidade. Suficiente. É, suficiente. Mas é o que você está falando. A vitamina C a gente não produz. A gente precisa de uma fonte. Você vai ter que buscar ir numa fruta fresca, numa fruta saborosa. Quase sempre nas frutas cítricas, no caso da vitamina C. Mas as frutas trazem para você saciedade, boa nutrição. As frutas, vou dizer aqui várias vezes durante a semana, trazem para dentro de você as coisas que vão fazer você ter vontade de sorrir. Olha só. De andar alegre, com energia. Frutas têm esse papel. As frutas, de verdade, foram feitas para nos deixar muito seduzidos. Eu não sei se você sabe, mas cientistas estão falando de frutas, mas todo mundo se atreve hoje a falar de nutrição também. E a Bíblia se atreveu a falar de nutrição. Na primeira página da Bíblia tem um verso que é assim. Gênesis 2, verso 9. E fez o Senhor Deus brotar da terra toda a árvore agradável ao paladar. Você sabe por que Deus fez as frutas tão agradáveis e as árvores tão agradáveis para a gente? Eu acho que Ele queria que a gente tivesse prazer. Prazer e mais, principalmente, porque a gente não pode ficar sem elas. É isso aí, gente. O Vida e Saúde vai falar durante toda essa semana sobre o poder das frutas. Você não pode perder. Eu agradeço ao Ricardo por hoje. Amanhã tem mais, viu, Ricardo? Agora é hora da gente dar uma olhadinha nos ingredientes do creme de maçã que você aprende aqui junto comigo. O Filipe já está andando por aí com o creme de maçã. Você estava fotografando, é? Estava. Tirei um pouquinho de canto, mas já podemos colocar no lugar dele. Filipe, essa é uma sobremesa muito interessante que você bolou agora. E você é um início de papinha. É. Ele vai virar uma papinha quente. Gente, então a gente vai fazer um creme de maçã que pode ser consumido igual ontem, igual aos nossos programas anteriores. A gente fez aquele creme de banana da terra. Isso. Só que um pouquinho diferente. A maçã é um pouco mais fibrosa, mais calma pra você comer. Pode ser levada pra uma criança comer também. Uma papinha quente ou até mesmo frio. Tá. O que você vai usar? Vamos pros ingredientes. O que eu vou usar? Eu vou usar duas xícaras de leite de amêndoa. A gente já aprendeu a fazer aqui. Então a gente tem aqui duas xícaras de leite de amêndoa. Você pode encontrar essa receita lá no blog, novotempo.com, barra Vida e Saúde. Tem leite de amêndoa, de aveia, de castanha. Normal, sem problemas. Temos também uma xícara de leite de coco. Leite de coco, facinho de achar. Temos também três colheres de semolina. Então são três colheres de semolina. É o que vai engrossar a nossa receita. É o que vai dar a liga ali pra papinha. Essa é semolina fina ou grossa, Felipe? Fina. Semolina fina. Semolina é muito usada na culinária árabe, né? Sim. E qual é o melhor da semolina? Não contém o glúten, né? Então o celíaco também pode consumir à vontade, tranquilo. Duas maçãs bem bonitas. Pode ser a argentina, a brasileira, não importa. Raspinhas de limão e laranja. É o que vão dar um toque bem diferente pra gente. Vai dar um toque sensacional. E uma a duas colheres de leite de soja em pó. Tirando o nosso mel, que é meia xícara de mel. A gente vai usar quatro colheres pra uma coisa e duas pra outra. Tá aí, gente. Você anotou aí os ingredientes do creme de maçã que vai ficar. Essa delícia aqui, Nério. Mostra pra gente. Olha que coisa linda que ficou. E vamos ensinar a montar também, né? E olha o jeito que ele enfeitou. Que legal pra atrair. Olha aqui. Mostra esse pratinho aqui também, Nério. Aqui mais pra baixo. Olha que lindo que fica montado total. Parabéns, Filipe. Daqui a pouquinho a gente aprende essa receita de novo. Até já. Agora é hora de papo cabeça, quadro Sua Vida. Ah, o Johnny tá aqui. Eu tô achando que é pra ir pra lá. Ele tá aqui já. Tudo bem, Johnny? Tudo bem, Nério. Prazer em ter você aqui com a gente de novo. A conversa hoje é perdão e ódio. Muitas pessoas, na verdade, assim, Tá na moda a gente falar Ah, você precisa expressar o seu sentimento. Não dá pra conter a raiva, o ódio. Realmente, essa fala, essa corrente Tem um fundo de verdade. A gente precisa expressar os sentimentos. Mas você acredita que Esse expressar o sentimento Alimentar, de repente, um ódio Vai até que ponto, doutor? Alguns até falam assim Ah, eu perdoo, mas eu não esqueço. Eu perdoo, mas não quero mais papo. Isso é algo que incomoda muito, né? Na verdade, a gente não esquece mesmo. A não ser se você for lá e fizer uma operação Pra tirar a sua parte da memória E você não vai mais se lembrar. Mas a gente se lembra. Mas perdoar seria... Quando você se lembrar daquela questão Você também se lembra de que você perdoou. Então, eu sempre costumo dizer que O perdão... Mas o perdão é uma escolha, Johnny? Então, é isso que eu ia falar. O perdão, o ódio, a gratidão, o amor Eu costumo sempre dizer que são atributos São decisões que a gente toma em nossa vida Ter ou não ter. Ah, mas você pode estar pensando aí Ah, mas ele não sabe o que fizeram pra mim. Ele não sabe. Você não sabe, doutor, o que eu sofri. Você não tem noção do tanto que isso prejudicou a minha vida. Realmente, a gente não sabe. Mas como que uma pessoa que tá assim Tão ferida, tão chateada Ela pode escolher perdoar Escolher aceitar. Então, veja Quando a gente fica com ódio Com raiva de alguma situação A gente decide Em outras palavras Não perdoar Aquela pessoa que fez aquilo E em outras palavras A gente fica preso àquilo Aquela questão Aquela dificuldade Aquele problema E às vezes se prolonga por toda a vida E perdão, olha E às vezes a gente tem a impressão De que essa coisa Esse evento Que muitas vezes aconteceu há anos atrás Ou pode ser um evento recente também Parece que ele atrapalha A minha vida de ser plena Eu tenho essa impressão E atinge o físico também, não é? A pessoa às vezes Por conta Pode às vezes Chegar a ter até Uma depressão Por conta daquilo Pode ter alguns problemas Talvez no coração Os estudos Fica muito difícil De se fazer uma relação Do perdão Com alguns problemas No organismo Mas existe também Não dá pra gente negar Esse aspecto Mas o que acontece A pessoa Quando a gente não quer Perdoar Ou a gente Não quer Pedir perdão Porque às vezes A gente também ofendeu E se a gente está Com aquela culpa Aquilo faz muito mal É uma decisão também A culpa É uma decisão Que nasce Do fruto De você não querer Pedir perdão Ou seja É uma decisão Que você está tomando O perdão Também nasce Do fato De você decidir Ou não E se você Por acaso Não perdoa Outra pessoa É como se Então você Recebesse Aquela carga Negativa E tomasse aquela culpa Então Porque você Não está querendo Perdoar Então O que acontece Acaba caindo Na decisão Que cada um Toma pra sua vida Agora todo mundo Erra né doutor Então Eu acho que Às vezes a gente A gente é ofendido A gente é magoado A gente é machucado Profundamente Mas quando a gente Se coloca na situação De Eu também Posso ser um Ofensor De alguém Mas você pode Falar Ai Teru Mas eu não fiz As atrocidades Que eu recebi Mas A gente não pode Ficar comparando Níveis de Ofensa Eu acho que Quando você Escolhe perdoar Eu acho que É uma escolha Que a gente Precisa fazer Por mim Primeiramente E outra Trarão benefícios Pra gente Quando a gente Muitas vezes Não quer perdoar Ou a gente Se sente culpado A gente O sentimento Que a pessoa Tem geralmente É de insatisfação É de tristeza Amargura E ela Muitas Ou seja A gente Muitas vezes Não consegue Viver feliz Não consegue Viver bem Não consegue Viver plenamente Ou seja Às vezes Às vezes A pessoa Que nos ofendeu Ela Muitas vezes Nem sabe O que aconteceu Mas a gente É que fica Ofendido A gente Fica magoado E alimentar E aí E aí A pergunta A pergunta surge De que forma Quem é que está Sofrendo Quem é que está Com problema Realmente Será que é a pessoa Que cometeu o erro Ou você que está Alimentando aquela raiva Aquele rancor Aquela culpa Ou aquele ódio Então Quem vai sofrer É a gente Que muitas vezes Não quer Ou conceder o perdão Ou pedir perdão Também Não é É nós que sofremos Com isso Somos nós que sofremos Com isso É Não dá mais Para arrastar Um problema Que você pode Resolver Hoje E sabe Se você tem Um problema Tão duro Tão difícil De ser encarado De ser resolvido Mais uma vez A escolha Que a gente Precisa fazer É Entrega para Jesus Ele pode fazer Um milagre Sim na sua vida Mas você precisa Escolher Olha O doutor Johnny Diz aqui O amor O perdão O ódio São coisas que nós Escolhemos alimentar A gratidão São coisas que a gente A gente pode falar Sobre isso um dia Também sobre a gratidão Podemos Podemos falar Esse é o quadro Sua vida Você pode também Mandar aqui dúvidas Que o doutor Johnny Pode responder para você E às vezes a sua dúvida É a dúvida de todos Que estão nos assistindo também Nós vamos para um rápido intervalo Na volta tem creme de maçã Aqui no Vida e Saúde Não sai daí não A gente já volta Música 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 Obrigado.